Eu não tenho como explicar o sentimento que eu sinto por você Sinto por você, Corinthians Sei que o sofrimento não vai parar Mas mesmo assim eu sempre estarei aqui Só louco por ti, Corinthians Corinthians para sempre, aqui nós iremos ser É a fia doido de louco do timão Eu já falei, pode ganhar, pode perder, Corinthians para sempre Coritias para sempre Eu não tenho como explicar o sentimento que eu sinto por você Vivo por você, Corinthians Sei que o sofrimento não vai parar Mas mesmo assim eu sempre estarei aqui Só louco por ti, Corinthians Corinthians para sempre, aqui nós iremos ser É a fia doido de louco do timão Eu já falei, pode ganhar, pode perder, Corinthians para sempre Coritias para sempre Coritias para sempre Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Meu jogo do timão Vou levar foguetes e bandeiras Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Porque eu não quero Cadeira numerada Eu vou ter Eu vou ter